Vem, eu te convido pra dançar amor Se ligado eu não me canso, eu danço e balanço E é com ela que eu vou De novo estou a te encontrar, valeu te esperar De novo estou a te encontrar, girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar, valeu te esperar De novo estou a te encontrar, girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor, você vai me enlouquecer O seu corpo é muito proibido, fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som, rodando pra lá e pra cá Pra mim tá por emoção e só me vai delirar, delirar Vem, vem, eu te convido pra dançar amor Vem no gingado que eu danço, eu canto e balanço É com ela que eu vou Vem, vem, eu te convido pra dançar amor Vem no gingado que eu danço, eu canto e balanço É com ela que eu vou Bora, Lourinho, som Madalena e Nilson Vai na costa do surubim Bora, sé É o swing dos moleque no peiradão De novo estou a te encontrar, valeu de esperar De novo estou a te encontrar, girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar, valeu de esperar De novo estou a te encontrar, girando, girando sem parar Eu quero te dar meu amor, você vai me enlouquecer O seu corpo é proibido, fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do sol, tô dando pra lá e pra cá Pra vida pura emoção, que só me faz delirar Delirar Vem, vem, eu te convido pra dançar amor Vem no gingado que eu canto, eu danço e balanço É com ela que eu vou E vem, vem, eu te convido pra dançar amor Vem no gingado que eu danço, eu canto e balanço É com ela que eu vou, meu parceiro Andrei